entregues em vossas casas, amém? Não colocaremos um obreiro especificamente como nós temos colocado aqui na parte da manhã na igreja, amém, queridos? Caso alguém precise pegar o kit da ceia, vem um pouquinho mais cedo antes do culto se iniciar e aí você retira o seu kit, amém? E leva para a tua casa juntamente com aquelas pessoas que estarão ceando contigo, amém, querido? No domingo pela manhã nós estaremos aqui na nossa escola bíblica dominical, depois temos decorrer os trabalhos da igreja e às 18h45 estaremos aqui no grande culto de adoração ao Senhor, amém? Já tem um irmão que vai me ministrar no domingo, amém? O nosso pastor Cosme, né? Cosme, amém? Nosso pastor Cosme estará aqui ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, amém, querido? Todos entendidos dos recados do recorrer da semana, amém? Então vamos orar no término deste culto, amém? Quero convidar assim o pastor Manuel para estar fazendo esta oração e retornando a direção ao nosso pastor Cumprimento a todos com a paz e o Senhor Amém Amém Sim, Deus Jesus, muito obrigado, Pai Por mais uma vez, Papai, estará na tua casa Por mais uma vez, Papai, sentir a tua presença Por mais uma vez, Papai, o Senhor, amado Papai, terá uma forma clara A vida da Pai do Anoço É o nome de Jesus Que eu vivo até a vida e a vida e a reina Vai, agora, a liberdade do Senhor Amém Amém Glória a Deus Aleluia Louvando a Deus Agradecendo pela presença de todos vocês aqui Obreiros Irmãos e irmãs Que Deus abençoe a todos Nos dê uma noite de paz Que o dia de amanhã seja um dia de Deus Glória a Deus Glória a Deus Para cada um de nós Nos nossos trabalhos E a fazenda Os irmãos que estão em casa Louvando a Deus também por suas vidas Porque os irmãos têm sempre pegado Para estar participando do culto Através do nosso canal Da Atenção da Família Oficial E dizendo Divulguem o canal Para familiares Para amigos Que possa ser um canal também de bênção Para salvação As suas escrituras Estarem participando dos nossos cultos E aceitando a Jesus Nosso Senhor Bem e santo Uma grande alegria Amém? Glória a Deus Que adiremos pois essas coisas Se Deus é por nós Quem será como para nós Como posso Naquele que nos fortalece E a vitória é nossa Desde o sangue de Jesus Que a graça do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus Nosso Pai Celestial Que a comunhão E as doces Consolações Do Santo Espírito Seja sobre a sua igreja E sobre ela Permaneça Hoje e sempre Todos dizem Amém! Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém! 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.